Quantas vezes você já acessou o YouTube essa semana? Eu aposto que muitas! A gente sabe, o amor pelo YouTube só cresce todos os dias. Por aqui, a gente encontra de tudo. E essa, com certeza, é uma ferramenta que mudou a forma como você busca conhecimento. Por exemplo, aqui no canal Fatos Desconhecidos. No nosso canal, mais de 700 vídeos já foram postados. Pra você ter uma ideia, se você fosse assistir todos esses vídeos de uma só vez, seria preciso quase 3 dias assistindo vídeos sem parar. E já que estamos falando disso, eu sou o Guilherme Marques e conheço agora 7 fatos sobre o YouTube que você não sabia. Número 1. O nome. É possível que você nunca tenha parado pra pensar o que significa a expressão YouTube. You quer dizer você. YouTube significa tubo, é representado no sentido de televisão. Assim, YouTube quer dizer algo do tipo, você transmite ou você televisiona. O que faz muito sentido, já que hoje o site é uma espécie de televisão dessa nova geração. Número 2. Os Criadores. Esse site, tão amado por nós, foi criado por 3 funcionários da empresa de pagamentos Paypal. Steve Chan, Chad Hurley e George Carey. Eles lançaram o YouTube no final de 2005. Será que eles imaginaram que se tornaria um sucesso assim tão grande? Só essa semana eu aposto que você não consegue contar nos dedos quantos vídeos aqui no YouTube você assistiu. E já parou pra pensar qual o primeiro vídeo postado? Número 3. O primeiro vídeo. O primeiro vídeo do YouTube chamava-se Me at Zoo, que em português significa eu no zoológico. E foi carregado no dia 23 de abril de 2005. Ano passado fez 10 anos. O vídeo foi postado por um de seus co-fundadores, George Carey. O vídeo se passa em uma visita à jaula dos elefantes em um zoológico de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Número 4. O sucesso. O sucesso do YouTube foi gigantesco. Hoje em dia, é uma das principais ferramentas de busca da internet. Em 2006, foi comprada pelo gigante da internet, o Google. Naquela época, o YouTube recebia mais ou menos 20 mil vídeos por dia. E os números cresceram e muito. Hoje, são carregados uma média de 100 horas de vídeo a cada minuto. E você, ainda achando que o Fatos posta muito vídeo? Número 5. Bilhões de usuários. O YouTube recebe mais de 2 bilhões de visitantes por dia e está disponível em 61 idiomas. Mais de metade dos usuários tem menos de 20 anos. São pessoas assistindo um pouco de tudo. Culinária, aula de desenho, mecânica, física, química, tudo. Ah, e cerca de 20% dos vídeos são de música. Por mês, estima-se que mais de 6 bilhões de horas são assistidas. Hoje em dia, o YouTube tem mais de 1 milhão de parceiros cadastrados em dezenas de países pelo mundo. Número 6. Transmissão ao vivo. A primeira transmissão ao vivo do YouTube foi feita em novembro de 2008. Hoje, dezenas de artistas usam o YouTube para transmitir shows, eventos, palestras e workshops. Número 7. O vídeo mais assistido. O vídeo mais acessado até hoje, os números podem mudar a qualquer momento, é o clipe da música Gangnam Style, do Psy, com aquela coreografia esquisita. Atualmente, ele está com 2,63 bilhões de acessos. É view pra caramba! Outra curiosidade. É, e acho que essa você já imaginava. Mas o uso do YouTube através de celular representa mais de 50% das visualizações. Você concorda com esses números? Tá vendo esse vídeo de onde? Grande abraço pra você e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau.